E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje o negócio é o seguinte, mano, hoje eu vou fazer uma trollagem, isso mesmo, rapaziada! E essa trollagem vai ser nada mais, nada menos com a pessoa que vocês já viram aqui no canal, mas tem muito tempo que ela não aparece por aqui, que no caso é uma das minhas ex-vizinhas. Cês lembram que eu tinha aquelas vizinhas lá na outra casa, na casa que era tudo verde, até o chão, até a água, saía da piscina, era verde. A casa verde, cês lembram dessa casa, né? Enfim, quando eu morava lá, eu tinha três vizinhas, duas se chamavam Stephanie e uma era Jéssica. E essas duas Stephanie, mano, elas são, tipo assim, muito grudadas uma com a outra. E eu pensei aqui, mano, em fazer o seguinte, tá ligado? Tem a Stephanie Loura e a Stephanie Morena. Eu pedi ajuda pra Stephanie Loura, né, ajudar eu a combinar das duas vim aqui, as duas Stephanie. Porém, a Stephanie Loura não vai vir. Quem vai vir vai ser a Stephanie Morena, a Stephanie Andrade, minha ex-vizinha. O porquê disso é que eu resolvi fazer uma trollagem, né? Eu quero ver como que ela vai reagir. Tomara que ela não tenha visto no Instagram da Bruna as flores que eu dei pra ela fazendo aquela trollagem surpresinha. Aquela surpresinha, sabe? Porque o negócio, mano, vai ser o seguinte. Eu vou chamar ela, né, pra fazer alguma coisa, pra sair de repente, não sei. Só que eu vou dar essas flores pra ela antes, né? É lógico que se ela ficar toda felizona, toda, toda, assim, eu vou falar no final, né, que foi uma brincadeira. Que eu posso dar flores pra ela a qualquer hora, né, quem sabe. Mas daí tem que ser outras flores, né, mano? Porque essas flores aí, velho, eu dei pra Bruna ontem de presente, tá ligado? E hoje já tô dando a flor pra ela, mano. E é mancato isso aí, velho. Eu acho que ela vai pistolar, tá ligado? Eu acho que se você fazer isso com a mulher, mano, eu acho que você morre, tá ligado? Eu acho que você morre. Tomara que o meu seguro de vida esteja em dia. Será que eu vou dar uma ligadinha aqui no banco pra ver se o meu seguro de vida tá em dia, tá ligado? Eu sei que é assim. Vou esperar que agora ela chegar. Já já ela vai tá chegando aqui em casa. E na hora que ela chegar, eu vou chamar ela pra ir lá pra baixo, lá na garagem. E na hora que ela descer lá comigo, a gente vai fazer a surpresa pra ela de dar essas flores, mano. As flores já tão até meio velhinhas, já tão ficando até meio murchas. Olha aqui pra vocês terem uma noção. Ó, peguei as flores ali, mano. E ó, tá tendo um copinho de água. Que é pra furar mais, tá ligado? E elas tão ficando pretas, mano. Já tá morrendo, tá ligado? Ai, minha mãe vai me matar. Morreu o chão, mano. Eu sei que, ó, essas flores, mano... Não sei não, não sei nem se tá fedidinha já, tá ligado? Eu sei que é assim. Essas são as flores, o buquê, né? Acho que ainda tá até que meio bonito, né? Aí dá pra ver que as flores, mano, já tão ficando pretas, já tão morrendo. Então, eu vou fazer desse jeitinho que eu falei pra vocês. Na hora que ela chegar, eu já vou esperar ela lá embaixo. E aí, eu faço a surpresa pra ela. Vamos ver qual que vai ser a reação dela. E ó, vou pedir a ajuda de vocês aí. Deixando o like nesse vídeo. Vocês deixando o like aqui nesse vídeo, eu faço mais trollagens no canal. Eu andei fazendo. Vocês andam curtindo as trollagens, que eu tô retornando nas trollagens aí. O canal tava uma bosta, tava parado. E eu voltei a fazer, mano, essas trollagens. Então, eu conto com a ajuda de vocês, carimbando dentro do like. É voadora no like, rapaziada. Pega o skate, faz assim no like, ó. Tipo isso. Ai, essa doeu, hein, mano? Essa skatada foi forte. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar ela chegar aqui. E vamos dar essas trollagens pra ela, moleque. Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Vamos ver se ela vai descobrir, né? Que foi a story que eu dei pra Bruna ontem. Bora lá, rapaziada. Ela acabou de chegar. Mano, o que será que ela vai achar dessas surpresas que eu fiz pra ela? Oi. E aí? Tudo bem? A Stephanie chegou até agora. Ela falou pra mim que vai demorar, hein? Ela falou pra você, Bruna, sabe? Falou, falou que vai demorar pra caramba. Bom. Tudo isso é certo. Falou pra mim que vai chegar só mais tarde. Sério? É, então. Nossa, é que ela me respondeu faz tempinho. Mas, será que aconteceu alguma coisa? Então, não faço ideia, meu. Ela é meio doida, né? Não é doida. Do nada, falou, ó, vai demorar. Falei, sério, velho louco? É, falou, ah, então. Talvez só chega aí de noite. Eu falei, ah, a Stephanie já tá vindo, né? Ah, mas ela nunca tá vindo. E aí, tipo, pensei, falei pra ela, falei qualquer coisa, te leva embora, sabe? Uhum. É, você ia vir, você ia voltar junto com ela, né? É, eu sempre venho, né? Eu sempre venho junto. Mas, acho que já ela tá aí, né? Quando a gente liga pra ela. Sim, é, daqui a pouco a gente liga. É, acho que ela deve tá vindo. Ela falou que antes do anoitecer tava aí. Se atrasasse, ia chegar de noite, sabe? Ah, mas ela mesmo. Eu já, tipo, já queria até aproveitar, meu. Porque eu preparei uma surpresa pra você, sabia? Pra mim? Pra você mesmo. Uma surpresa que eu tô fazendo faz tempo, viu? Não que eu quero fazer essa surpresa pra ti, mas, sei lá, eu não sabia se, ah, eu ficava bem receosa, assim, se de repente você vai gostar ou não, sabe? Uhum, mas pra mim isso foi. É, pra você. Que máximo, eu não tava esperando. Tipo, eu ia até pedir, na hora que a Steph tivesse aqui, pra, na hora que fosse fazer uma surpresa, mostrar pra ela, né, o que que era antes. E pra mim depois. É, pra mim o que você achava. Ai, meu Deus, tô nervosa. É, mas tipo, é nada demais. Só que daí, tipo assim, vou pedir pra você tampar os olhos, né? Tipo, porque é uma surpresa. Aí, surpresa é tipo... Mas é surpresa boa ou ruim? Não, surpresa boa, nada a ver com trollagem, nem nada. Não, 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 não vai ser nada de susto, nada. Não, pode olhar a seu redor aí, ó, tô tudo tranquilo. É, parece que tá tudo de boa mesmo. Porque a piscina tá longe, até chegar na piscina ali, você já viu que eu vou estar te jogando. Tá, eu tenho que tampar. Vou tampar. Então, eu vou tampar certinho. Tá. Não, mas você tá roubando? Não tô, não tá vendo, já. Tá roubando. Não tô. Olha, então tá. O que você acha que pode ser? Eu não faço dedo, não tava esperando por isso. Hã? Não tava esperando. Ó, você tá roubando, você tá virando? Não tô. Não, não. Fica aqui, ó. É, pode ser, pode ficar aqui assim, ó. Ó, fica aí. Ai, meu Deus do céu. O meu já, você pode abrir. Ó. Será que você vai gostar? O que você acha que é pelo barulho? Tô vendo um barulho de embalagem. Será que é um presente? É um presente, ó. Abra o olho aí, ó. Comprei aqui essas flores, essas rosas. Ai, meu Deus do céu. E eu vejo essas rosas e elas representam muito, tipo, você, assim, sabe? Sua beleza, né? Essa amarela aqui representa, tipo, assim, a radiação, assim, que você traz, sabe? Obrigada. E, nossa, há muito tempo que eu já queria te dar essas flores. Elas são lindas. Só que, tipo, assim, eu não sabia se você gostava ou não. E, meu, tipo, eu comprei, assim, de coração. Queria muito eu te presentear, assim, com isso. Eu sei que é um presente, talvez, simples, né? Não, claro que não. De flores, assim, geralmente não é muito caro e tal, mas é de coração, sabe? Que bom. Tem aquelas rosas aqui, ó. Ai, elas são minhas. Ó, você até pode jogar pra cima, assim. Tadinha, não fazia. É, eu posso falar. As outras, se você quiser fazer isso. Não, capaz, vou colocar ela na água. Tipo, você gosta de flor? Eu não gosto, tá bom. Eu já ouvi dizer que tem mulher que não gosta de receber flor, né? Nossa, você está apaixonada, gente. Muito obrigada. Gostou? Pode dar mais um abraço? Pode. Mais um abraço. Obrigada. Curtiu? Muito. Só que, nossa, é uma pena que não dá pra aprontar elas, né? Tipo, ó. Minha mulher dava pra fazer um vaso, assim. É verdade. Mas foi de coração mesmo, assim, sabe? Porque, ó, essas rosas são tão bonitas, assim, quanto você, na minha opinião, sabe? Obrigada. Ó, entendeu? Essas amarelinh aqui, na minha opinião, tipo, apresenta o sol, né? A radiação, assim, que traz a energia, assim, que você entende, sabe? Então, tipo, por isso que eu escolhi aqui amarelo e rosa, sabe? De coração aí, né? Um presentão, sei lá, um presentão. Vocês são presentão, né, mãe? Ah, eu gosto muito de flor, né? Eu queria, tipo, uma dessa surpresa mesmo, assim, né? Flores pra alguém, assim, que eu admiro muito, né? Obrigada, eu fico muito feliz mesmo. Gostou? Que bom. Eu fazia muito tempo, não recebi a flor, assim. Sério? Muito tempo, assim? É, porque eu acho. Bom, você gostou, então. Tipo, vou ligar pra esse teclado agora. Vamos ver que ela... Quero que você mostra pra ela, pra ver. Então, vai falar. Então, vai falar. Sim, vai ligar. Pode ligar pro ar aqui mesmo. Vai acender? Não sei. Vai lá, Mr. Fletcher, entende. Não tem, não? É, ela dificilmente tem calor. Só de me ocupar, então. Pede, Stephanie. Meu, ela não atende, velho. Eu acho que ela não vai atender. Depois a gente liga pra ela. Você comprou hoje essas flores? Comprei agora pouco. Fui lá na floricultura. É? É, não tem. Não tem. Deixa eu ir agora pouco. É que parece que elas não são de hoje. Não, não, não. Deixa eu até cair, meu. Sério? Por quê? Por quê? Ah, não sei. Elas estão meio linchinhas. Pode fazer uma pergunta? Pode. Pode ser sincero comigo? Eu vou. Mesmo? Aham. Olha essas flores aqui, ó. Parece que cortaram hoje do chão, lá. Ah, eu posso ver, Bruno? Pode. É de daqui, não são as flores que você vai dar pra todos? Não, nada a ver. Não tem neném. Parece. Tem certeza, mãe? Eu tenho. Meu Deus, piscas. Eu vi o vídeo de você. Eu vou ligar pra Bruno, vou mandar pra trazer as flores dela aqui. Não sei, então você comprou o idêntico, então, porque tá igual mesmo, assim. E por ela tá meio murchinho, eu não sei. Acho que não sei não se essas aqui você comprou pra mim. Não, eu comprei pra você sim. Tem certeza? Tem certeza? Olha pra mim. Eu tô te falando. Comprei pra você. Michael, elas são lindas, obrigada, eu agradeço, mas não sei não. Não, elas são, eu não sei. Não, não tem nada a ver. Se tem esses pretos aqui, ó, é coisa da flor mesmo. Desculpa, talvez esteja com um pouco de temadinha aqui, mas é normal. Não tem nada demais. Não, não tem nada demais, só que geralmente elas ficam assim quando você já tem um tempo, já. Será? Acho que não. Coisa da sua cabeça, hein? Não, Steffa, o Steffa não atende. Vou ligar pra ela de novo. Você tem certeza que essas aqui não são as que você deu pra flor, né? Eu tenho, eu tô falando. Qual o que você pode me garantir? Hã? Qual o que você pode me garantir? Isso. Ué, elas estão novinhas ali, elas só estão meio pretas aqui, mas é de boa, sabe? Tipo, não sei, não sei o que você viu nelas, estranho. Maia, eu vi um vídeo que você fez com a bruna, tá igualzinha. Não tá. Tá. Não tá, não tem nada a ver. Ah, sim. Aquelas lá são brancas. Não são brancas. São brancas. Eu já assisti o vídeo, você acha que eu tô louca? Não sei, mas não tem nada a ver não. Nem, não foram brancas. Comprei de presente pra você, tipo, eu queria muito da flor, assim, sabe? Ah, mas as do vídeo não são brancas que você deu pra ela. Eram assim, meu amigo? Não era. Na verdade, não entende. Não era, não era. Coisa só cabeça. Você acha que eu ia dar a flor pra ela e ia te dar a mesma flor depois? Nunca eu ia fazer isso com alguém. Tenho certeza. Tenho. Maia, eu acho que você tá mentindo. Não tô. Eu sei que eu te conheço pouco, mas eu acho que você tá. Não tô, não tô, não tô. Tô falando pra você, meu. Nossa senhora, tipo, acabei de ir lá na flor de cultura lá, peguei, escolhi ainda uma por uma, viu? Escolhi uma por uma aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu falei assim, moço, eu só quero uma mais aberta, né? Aqui eu falei, moço, eu quero uma mais, assim, né? Uma o quê? Flor de cultura não vende agora, assim, mais. E aqui, tipo, aqui eu falei assim, eu quero um amarelo, tipo, que transmita o radiante do olhar dela, sabe? Então, tipo, eu comprei bem cansado, assim, tipo, de presentear mesmo, sabe? Eu acho que você tá mentindo porque flor e cultura não vende flor desse jeito. Não, mas só por isso? Não, não é só por isso, porque eu vi o vídeo, você falou, quis mentir aqui pra mim, falando que você deu branca pra Bruna. E eu vi que foi vermelha. Não, foi branca? Eu vi, Mike. Ô, louco! Ô, louco! Eu que falo, louco! Não tem nada a ver, você tá viajando. Não tem tudo a ver. Você tá viajando, não? Eu tô viajando, eu assisti o vídeo. Não tem nada a ver. Não, tudo a ver. Ó, só de você tá tentando mentir pra mim agora, já dá pra ver que você tava mentindo sobre isso também. É a mesma coisa que você deu pra Bruna? Não é? É sim. Não é? Mãe, eu não... Nossa. É que... Eu não acredito que você fez isso, ó. É um presente, ó. Não, obrigada, mas... É sua? É, mas antes era da Bruna? Não. Mike? Nunca foi. Foi sim. Não foi. Foi, eu assisti o vídeo. Nossa, então, tipo, sua segunda opção. Você deu pra ela, daí não sei se ela não quis, não sei. Não, não. Eu comprei, tipo, pra você essas flores aí? Não foi pra mim, Mike. Ah, é que... Hoje eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz agora que você entregou pra mim, só que daí depois minha ficha caiu. Ah, não, mas são suas. Não. Entendeu? Não são, não. Essas aqui eu tenho certeza absoluta, são as que você deu pra ver. Não é, velho. Não é, Mike. Você tá achando que eu sou louca? Sabe a flor que tá fedendo? Tá cheio de mosquito aqui? É, eu acho que é porque ela tá apodrecendo já. Não, não tá apodrecendo nada. Pelo de sua cabeça. Não é da sua... Vamos esperar a Stephanie, entendeu? Eu sei que assim, ó. Tipo, a flor é igual o carro. Se ontem era da Bruna, hoje pode ser seu. Quê? É, ué. Você tá louco. É. Mike, que... Ó, agora você acabou de assumir que é a mesma coisa que você deu pra Bruna. É, mas a Bruna falou, não, eu não quero pra mim. Então não é de ninguém, tô de volta. Eu falei, então tá, posso fazer o que eu quiser. Ela falou o que você quiser. Falei, então vou dar pra alguém que tem, né? Aí, ó, é sua. Mike, você falou que você foi lá e comprou e escolheu as flores. Agora você tá falando isso, ó, que consideração que você tem. Você falou uns negócios tão bonitinhos, eu tava super feliz já. Por que você falou isso? Não tô achando graça. É muito triste isso. É que é zoeira. Quê? É zoeira. Não, não... Você não fez isso. Era só pra ver o que você ia falar mesmo. Nossa, muito chato. Eu odiei, não gostei. Ó, vai assim, ó. Eu vou fazer... Uma proposta, assim, pra tentar te acalmar. Não, eu tô muito chato. Principalmente pra acalmar os mosquitinhos aqui. Será que os mosquitinhos é por causa das flores? Não sei, deve tá igual os meus nervos, assim. Tudo agitado. Só porque tá meio escurinho aqui. É, talvez. Nossa, Mike, olha a condição dessas flores. Você querendo ter a cara de pau pra falar pra mim que você foi e escolheu tudo bonitinho, como se fosse nova pra mim. Olha aqui, tá até rasgando já. Ai, meu Deus do céu. Pera aí um pouquinho, pera aí um pouquinho. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Pra mostrar melhor. Ó, não, é sério. Agora é sério. Tá, era uma brincadeira. De muito mau gosto. Não é de mau gosto? Foi sim. Olha lá que as plantinhas tinham uma bonitinha ali, ó. É, mas eu fiquei super feliz a hora que você me deu. Eu achei uma falta de consideração tremenda mesmo que tenha sido brincadeira. Tá, eu confesso, confesso. As flores é as flores que eram da Bruna. Não era dela. Nunca foi dela, viu? Tipo, eu só emprestei pra... Tô, aí ela não quis levar. Pra fazer o seguinte, vamos comer um negócio? É como um negócio, tipo, pra você acalmar o coração. Não, quem sabe outro dia, mas hoje... Sério, tipo... Outro dia? É, hoje eu não tô aqui não. Oh, doido. Vou aproveitar que a Stephanie não vai vir mesmo, eu vou ir pra casa. Daí outro dia a gente faz outro negócio. Oh, não vai não? É, sério. Tô bem chateado com você agora. Deixa eu levar você pra comer alguma coisa, pra você acalmar? Não, outro dia, Marcos. Mas você vai levar as flores? O quê? Eu não, deixa aí. Eu quero... Então, eu posso pelo menos te levar embora? Não, eu vou pedir um Uber. Não, eu te levo. Não, não precisa, obrigada. Eu te levo. Rapidão. Pode ser? Só me levar embora, que é o mínimo que você tem. Ah, louco. Ó, as florzinhas aí. Não quero, obrigada. Mano, eu já assumi aqui que as flores eram da Bruna, tá ligado? Mas igual carro, mano. Você transfere. Quantos donos um carro não pode ter, tá ligado? Ei, para. Para, 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 para. Fazer o seguinte, então. Vamos ligar pra Stephanie aqui, vamos ver se ela vai vir. Se ela não for vir, se você quiser, eu te levo lá. Então, liga pra ela. Vou ligar pra ela. Mas, ó, você vai levar as flores ou não? Eu vou levar, porque eu estou com dó dessas flores. Não, eu vou fazer um negócio legal pra você, tá? Vamos, sei lá. Tá afim de sair jantar, não? Quem sabe eu não comprar uma rosa do restaurante lá, fresquinho na hora, assim. Me leva embora no caminho, eu penso. Sério? Bom, então tá. Então tá. Ó, rapaziada, vou fazer o seguinte, mano. A Stephanie, ela falou pra mim que não ia vir, né? E aí ela que nem sabe disso. A Stephanie nem vem, ó. Ela falou que não vai dar pra vir, porque foi fazer umas coisas e tal. E eu resolvi fazer essa surpresa pra ti aqui. Mas, muita calma. Calma, calma, calma. Vou fazer o seguinte, então. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa brincadeira que eu fiz. Não sei, né? Isso pode ter sido a brincadeira mais legal do mundo pra se fazer com a mulher. Mas, parece que deu certo o que eu tava tentando fazer aqui. Que era entregar essas flores. A missão era essa. Não importasse, tipo, o jeito, se ela gostasse, se ela não gostasse. Se ela me jogasse uma pedra na cabeça. A gente conseguia entregar essas flores. Missão concluída por enquanto. Agora, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.